Minutos, vamos às notícias do esporte com Silvio Mendes. Bom dia, Silvio Mendes. Bom dia, minha querida. Tudo bem? Você hoje com esse vestido aí está muito elegante. Você acha? Eu gosto da mulher loira com o vestido preto que fica muito elegante. Seus olhos que são muito benevolentes com a minha pessoa. Eu quero saber se os seus olhos também serão benevolentes com o futebol baiano. Eu quero mostrar para você uma imagem que marcou a vida do cidadão solteropolitano. Olha aí as imagens da demolição da Fonte Nova. E depois da demolição, Silvio Mendes, telespectadores, uma boa notícia. O financiamento para a construção da Arena Fonte Nova foi aprovado, oh, graças a Deus, por unanimidade. O Tribunal de Contas do Estado autorizou a liberação de 64 milhões. Isso corresponde ao quê? Então, 20% do contrato de 320 e poucos milhões também firmado com o BNDES para a construção da nova Fonte Nova. A previsão é que o contorno do estádio esteja visível já no segundo semestre do ano que vem. Bom para a Copa de 2014? Não, para a Copa das Confederações de 2013. Ah, é também. Um ano antes e ainda tem outras novidades, pode ser em 2012 também. E é bom para todos nós, né? É bom para todos nós. Já a participação até dos clubes da Bahia em jogos no estádio da Fonte Nova, eu acho que demorou, mas saiu. O parto foi a força, mas saiu, agora já pudemos desfrutar dessa, vamos dizer assim, dessa ideia de que a Fonte Nova será a nossa nova casa de esportes a partir de 2012. Porque já no segundo semestre do ano que vem a gente já pode ter o estádio. Fonte Nova que era o templo do Bahia, né? Templo milionário. Eu costumava chamar templo milionário do futebol do Norte e Nordeste do Brasil. E o Bahia chamava de a minha casa. Pois é, falando em Bahia, o Bahia já está em Minas Gerais, enfrenta no domingo o time do América, o América de Minas, né? É um jogo seis e meia no horário, tanto quanto esdrúxulo, né? O baiano não gosta de futebol nesse horário. Mas se bem que é lá em Belo Horizonte, não tem problema. Agora, eu soube que o técnico fez vários testes durante o treino de ontem e algumas formações. Quais são as formações possíveis para essa partida? O René Simões, ele é um treinador precavido. Eu gosto do René porque ele é didático. Ele é muito didático. Ele está com um probleminha na lateral direita porque o jogador Jean Carlos fez uma cirurgia no joelho e começou a sentir dores no joelho que foi cirurgiado. Então, o que é que o René fez? Como o Jean Carlos estava entregue ao departamento médico, voltou agora do departamento médico, foi se preparar fisicamente, ele está temeroso de botar o jogador de saída contra o América. Mas Jean Carlos viajou também, não foi? Viajou, viajou, viajou. O René chegou a testar Marconi e Gabriel na posição dele. Mas acontece que eu acho que ele não vai sair com o Marconi de lateral. Ele pode ter testado o Marconi naquela posição porque ele é um cara inteligente. Ele tem o Diego que ele pode sair ali pelo lado direito, formando um 3-5-2 diante do América. Ele sai com o Diego, sai com o Dani Moraes, sai com o Tite. E aí ele bota Marconi, o Helder, o Camacho, o Lulinha e o Avni e bota na frente o Jobson que já está regularizado com o Sousa. Então ele dá força no meio de campo e se ele precisar, ele não necessitará de tirar um jogador, de fazer uma substituição no decorrer do jogo. É só puxar o Marconi para o lado direito, fazendo o papel de lateral, trazer mais o Camacho, que é bom na marcação, para o lado direito na posição do Marconi. E efetivar um 4-4-2 no decorrer do jogo. Eu acho que é muita inteligência do René Simões nesse aspecto. E a bola rola domingo, às 6h30 da noite, lá em Sete Lagoas. Sete Lagoas, no interior das Minas Gerais. É 70 quilômetros de Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. Bem, antes do embarque, o Bahia apresentou reforços, não foi? Apresentou quatro reforços. Quatro, vamos ver? Os jogadores ficaram por aqui. Depois da matéria aí, eu vou dizer por que eles ficaram por aqui. Então vamos assistir. As cores são as mesmas, mas o clube é diferente. Campeões estaduais pelo Bahia de Feira, o atacante João Neto e o volante Dionis foram apresentados pelo Bahia da Capital, como reforços para a Série A do Campeonato Brasileiro, junto com o goleiro Jair. Grande torcida, está disputando novamente a Série A. Então acho que é só acrescentar mesmo o atleta desempenhar o seu melhor. Porque eu tenho certeza que com muito trabalho, muito esforço, não só o atleta, mas também o clube, ele só vai ter a ganhar. Espero manter o mesmo trabalho que eu estava mantendo lá no Bahia de Feira, a mesma humildade. E mostrar mesmo o trabalho aqui no Bahia. A outra novidade do clube, mal chegou e já foi treinar. Fael é volante e veio do Botafogo do Rio de Janeiro. Agora é a vida nova, agora é procurar me empenhar aqui. Eu tenho certeza que eu vou poder contribuir com o grupo aí para que nós possamos fazer um bom campeonato. Após o treino, um grupo de torcedores foi levar apoio ao time e cobrar empenho dos jogadores na estreia do Campeonato Brasileiro. A gente passou sete anos na segunda divisão e a gente não quer voltar para lá. Então hoje é o começo de tudo, é um novo ano, um novo projeto. Então a gente quer a dedicação deles. Se não tiver dedicação, a gente vai cobrar e a cobrança vai ser pesada. Se não tiver dedicação, a gente vai cobrar e a cobrança vai ser pesada. E aí? Aí está certo, eu sou a favor disso aí, do movimento pacífico para ajudar o grupo. O Bahia precisa desse incentivo e ali nós assistimos e você assistiu em casa aí, componentes da Piscina Bambu, ordeiramente. Eles foram lá no Fazendão dar o apoio antes da viagem, cobrar dos jogadores que foram sete anos numa divisão inferior. O Bahia está voltando agora para a Série A do Campeonato Brasileiro. E eles não querem nenhuma surpresa quando o dezembro chegar. Não é nem quando o setembro vier, é quando o dezembro chegar, eles não querem nenhuma surpresa. E eu acho que eles estão com razão. Agora, com relação a esse jogador Fael, que foi apresentado aí aos senhores, pelo Walter Limba, esse jogador Fael, ele vai ser titular. O Sporting do Bahia. Agora, vai ser uma dor de cabeça por render. Eu não sei quem é que ele vai tirar. O Marconi, que foi o melhor jogador do Campeonato Baiano, escolhido na posição como primeiro volante, ou vai sair o Camacho? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Vem cá. No Vitória, eu soube assim, que ainda não está definido, não, quem será o novo técnico, quem vai substituir o técnico Antônio Lopes, recém-demitido do comando do Rubro Negro. É verdade. Mas que eles estão, enquanto o nome de Genil não é oficializado, eles continuam treinando, não é? Fazendo seus exercícios. Quem está comandando é o Ricardo Silva, não é, Silvio Mendes? É uma espécie sempre de tampão, mas um tampão competente. Não é, pejorativamente, tampão. O Ricardo Silva, sempre que entrou, deu conta do recado. É um treinador que, inclusive, ele levou o Vitória a uma situação de finalista na Copa do Brasil, no ano passado. E o que você acha dessas três mudanças que ele fez? O Douglas ficou com a camisa 1, com a despensa do Viáfara. O Yuri disse que vai para a lateral esquerda. E aí também tem o Eduardo Neto, que, lesionado, Neto Baiano vai ganhar o lugar de Nicão do ataque. É verdade. Ele tem todas essas modificações, é o seguinte. Porque o treinador, o Ricardo Silva, ele tem na mão o grupo. Ele tem na mão o grupo. Ele está vendo que o Nicão é um jogador que não está rendendo. Nos últimos jogos, o Nicão, eu não sei qual é o problema do Nicão. O Nicão chegou bem, de repente, o Nicão começou a criar uma situação adversa para si próprio dentro do grupo. E esse jogador precisa esfriar a cabeça, precisa sentar no banco. O Douglas ganhou a camisa 1, porque o Viáfara, para mim, já é passado no Vitória. Aliás, ele publicou aí num site de relacionamento, daqui a pouco me parece ter uma matéria sobre isso, que ele já se despediu do Vitória, já era. E o menino, e o Yuri, é um lateral esquerdo da divisão de base. Como o Eduardo Neto está lesionado, se lesionou no Clássico Bavi, sentiu o problema da coxa, o Yuri deve ser o titular. E Neto Baiano, que é um atacante, vai entrar no lugar de Nicão, porque o Vitória precisa de botar atacante. Não jogar naquele sistema trio elétrico, que jogava com o Nicão, com o Giovani, com o Elkatz, que não deu certo. O trio elétrico não animou ninguém. Então, tanto que o Vitória perdeu o pentacampeonato. Pois é, o jogo de Vitória contra o Vila Nova vai ser no sábado, barradão, 4 horas da tarde. Agora, o... 4 e 20. 4 e 20? 4 e 20. Muda o horário, 4 e 20. O horário será às 16 horas e 20 minutos. Essa coisa de maluquice aí, que a CBF faz. Agora, tu sabe que o técnico Ricardo Silva estava explicando o motivo de ter colocado esse menino, esse jovem Yuri, na lateral esquerda. Ele disse que é um talento da base e falou sobre essa novidade, não é? Vamos ouvir? É verdade, até um menino Yuri é que vai falar sobre... Porque todas as atenções da toca estão voltadas para ele nesse jogo. E a gente torce para ele, porque ele é um jogador futuro, esse menino Yuri. Vamos ouvir, vamos ouvir. É muito nervosismo ver essas câmeras aqui, é a primeira vez, numa coletiva, né? Mas, com o tempo, vou acostumando, como a oportunidade chegou agora, se eu tiver uma sequência, vou acostumando com o pessoal do profissional, como já era acostumado com o pessoal da base, que já o entrosamento é outro. Mas eu vou procurar aproveitar bastante essa oportunidade, que veio uma boa hora. Eu não gosto de improvisar. Eu, da primeira vez, já falei para vocês que só improviso mesmo, de acordo com se eu não tiver um jogador da posição. O garoto estava viajando, eu falei com o Mano Silva, ligaram para o João Paulo, ligaram para ele, o garoto veio, chegou de viagem, treino hoje. Conversei com ele antes, que a gente é bom sempre conversar com o jogador. E eu acredito, porque se ele jogou bem nos juniores, é um jogador do Vitória, é uma divisão de base, tem todas as condições de jogar, do que improvisar. É, não tem muito o que mexer o Ricardo Silva, ele não tem que estar futucando muito no time. Ele tem a conta do chá. Os jogadores que foram contratados ainda dependem de regularização, porque tem um famoso BID aí, que escala mais do que os treinadores. O BID é o boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. Se o seu nome não está lá, você não pode jogar. Então, esse é o treinador dos clubes brasileiros, o tal de BID. Então, jogadores Xuxa, Gerson e Companhia Limitada, ainda não estão regularizados, vão ficar no stand-by. E tu falou aí do Viáfara, não foi? A gente tem a reportagem mesmo, já desligado, do time. O goleiro se despediu dos amigos, através de uma página de relacionamentos, numa rede de relacionamentos da internet. Coloca aí as imagens, tá vendo? Então, aí, no recado, o Viáfara agradece, Silvio Mendes, o apoio recebido de todos que o acompanharam nesses três anos e doze dias. Fez questão de ressaltar na mensagem o muito obrigada. Diz que vai levar o Vitória e a torcida rubro-negra no coração. Agradeceu também a família, que acompanhou ele nessa empreitada, não é? Da Colômbia para o Brasil. Ele fez um bom trabalho, não fez, Silvio? Fez, sem sombra de dúvidas, prestou serviço ao Vitória, foi competente nos primeiros anos. E quando ele chegou para o esporte do Vitória, ganhou a confiança da torcida, ganhou o coração, conquistou o amor da torcida do Vitória. Mas é aquele negócio, depois de fazer tudo isso, meter os pés pelas mãos. Essa que é a grande realidade. O Viáfara fez de serviço após o bom serviço que ele prestou o Vitória. Ele contribuiu para a eliminação na Sul-Americana, ele fez uma série de lambanças aí. E a torcida, mesmo assim, adorava ele. E ainda internamente, o Viáfara não estava mais bem. Internamente, no grupo, no clube, ele não estava bem. Imagine você, minha querida Dani Prata. Imagine o telespectador que me convida para a casa dele. Eu vou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, numa boa. Na quinta vez que eu vou na sua casa, eu acho que eu já sou íntimo, vou levar um pá de sofá. E aí, não uso o seu sofá, só uso o sofá que eu levei. Quer dizer, eu estou mandando na sua casa. Então, é preciso que o torcedor saiba que Viáfara foi presenteado com alguns aparelhos de musculação. Pegou, botou lá dentro do Vitória. Não pediu licença a ninguém. E tem um detalhe, não treinava nos aparelhos do Vitória. Só queria treinar nos aparelhos dele. Não almoçava, não participava de refeições no refeitório do Vitória. É, uma situação, né, Silvio? Faltou pés no chão, faltou humildade. Não falava com 65% do grupo. Isso! Vamos convidar o telespectador a acessar o blog do Silvio Mendes no itapoanline.com. Além de toda a programação, você assiste novamente a entrevista, todas as reportagens, tudo o que acontece aqui no Baianoé e nos outros jornais e programas da emissora. Aí você vai na tela, no seu lado esquerdo, tem blogs. Aí tem lá o nome do Silvio Mendes. Pode mandar ver. Ele escreve a respeito de futebol com seus 45 anos de carreira. E você dá o seu palpite, se quiser. Muito obrigada, Silvio. Muito obrigada. Até amanhã. Eu vou sair aqui fazendo uma saudação especial. Obrigado, Viáfara. Por você ter colaborado com o sucesso do nosso futebol. Agora, adiós.